Desculpa, Thiago. Será que pra que então, seu tio? Sem querer, cara. Bem, tranquilo. Boa noite! Ah, nem assim, né? Tá me olhando porque quer me dar? Ih, pô. Gente, ele tem... Legal, né? Ela parece confortável, mas o que acontece? Não sei se você vai ter... Oh my god, daddy! Um cheiro. Eu posso te chamar de... Cheiro? Quê? Posso, posso. Não chama, né, gente? É só chamar. Take me off your page, I got no love for you! Vídeo! Farrada, che-che-che-che fazer modéstia. shinkatititititatatatatatatatatatatatatatatatatatatat actively I do... uh 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 um mese- He deu voz a o Jack Frost. Do Thiago Fragoso. Do Thiago Fragoso. Do Ethan! DOY TEC! moonlightingo FIT. FUN traditionally